Diretamente é, restante, love back É que eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis A 780 na madruga, visualiza a roupa Está que passou na sua rua, os menores feroz E ela tá querendo loucura e nós que solta a voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predilecto Aperta o estádio, abre o teto É de um tempo que não achei que se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Odila com gravidamente nessa nada Jogando jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, está na praça Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma chuta nas casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Vou te ver lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis estar comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo eu tá arrependo Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time na minha vida Se eu não entra não palpite nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Pôr em nona na garupa na quebrada É o melhor jet Acelera Meio da madruga os menorzão de pega-pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque ia quebrar a cara com ela Vi quem disse cê no Eric Que a vida não parou pra me mandar o cara Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Que a vida é sofrida eu sei Não vi, vi, vi Mas sei que na virada do sol A noite cai, não vai pra pista Fazer dinheiro Que ainda era sempre e fosse assim E o palco vira um verdadeiro banco de sonho Mudança de plano pra minha família E pra todos os meus parceiros Cheguei no ponto que não é mais o dinheiro Liberdade pra minha alma Que ela vem na minha maldade Cê quer saber a verdade Até gosto Faço questão Que esse jeito maliciado Que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar num vácuo Te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração Hoje minha nave que voa Cê sabe que a marcha e voa É sexta-feira De pato bonito Apreciando a pouquidade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Da atitude dos meus atos Vingança de vida sofrida A minha bênção vai chegar E domingão nós tá por aí Levando uma bala e pra cá Não reconheço quem fez por mim E desconheço quem não tava lá Foi um processo pra chegar aqui E muita pedra pra poder quebrar E quem vê hoje o maluqueiro feliz Não imagina o que teve que passar Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua o caminho só dificulta Se parar, se atropelar E se correr, cê tomar multa É que o bagulho é louco Pro lado de cá Se eu te contar, cê não acredita Eu pergunto quem tava lá Qual que foi? Zé Povinho, brisou na minha pessoa Lembra de nós quando era sonho Eu tá na fase boa Vida mudou, mas não mudei Se comemos o pivete Só que de nave assombrando Na terra da garoa E no fio da navalha O moleque não falha Eu só aceito a falha Na minha sobrancelha Que me deixa breque E um brinde às caminhadas Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação Vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sente dar progresso É tchau pros percos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sente dar progresso É tchau pros percos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto